Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, a gente começa destacando uma ocorrência registrada nesse final de semana, nesse sábado. Uma motorista de um veículo que seguia pelo bairro do outro, perdeu o controle da direção e acabou entrando dentro das dependências do almoxerifado. As câmaras de segurança registraram o momento em que o portão é arrancado. Segundo informações do boletim de ocorrências, a condutora disse que pegou o veículo para dar uma volta, perdeu o controle e invadiu o local. Contou ainda que não é devidamente habilitada e que durante a madrugada consumiu bebida alcoólica. Segundo o boletim de ocorrência, já a testemunha que presenciou os fatos, disse que logo após o acidente ocorreu a troca de motorista e que o veículo deixou o local, mas logo retornou. O proprietário do carro informou que emprestou o veículo à amiga e que não sabia que não tinha habilitação para dirigir e nem queria consumir bebida alcoólica. Foi realizado o teste de alcoolemia e constatado a embriaguez da condutora. Foi dada a voz de prisão a ela e ao proprietário do veículo pelo crime de permitir, confiar e entregar em direção a pessoa não habilitada. As imagens de segurança do local registraram esse acidente, que é possível ver o momento que ocorreu a batida no portão, no local, no almoxarifado. Depois o veículo acabou saindo do local também. Isso aconteceu nessa manhã de sábado aqui em Andradas. O homem de 47 anos foi preso depois de ameaçar a companheira e ser esfaqueado durante uma briga em Poços. De acordo com a polícia, a mulher de 55 anos contou que a briga começou após eles receberem em casa um casal de amigos. Após consumirem bebidas alcoólicas, o homem teve uma crise de ciúmes. O casal visitante foi embora e o homem, conforme o relato da mulher, a polícia começou as agressões. Ela disse que segurou a mão do suspeito e durante a briga, antes que fosse atingida, ela acabou atingindo o pescoço do homem, que sofreu uma pequena lesão com uma faca. Os dois foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados ao Hospital Margarita Morales. Após ser atendido, o homem foi preso dentro da Lei Maria da Penha, encaminhado para o presídio. A mulher foi liberada por ter agido em legítima defesa. Aconteceu em Poços de Caldas. Olha aí, gente, uma jaguatirica foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em uma fazenda em Botelhos. O animal se escondeu debaixo do assoalho de um galpão. De acordo com a polícia militar, os bombeiros, os moradores da zona rural chamaram os bombeiros depois que viram a jaguatirica andando pela propriedade. Uma equipe de Poços de Caldas foi até o local dos bombeiros para fazer a captura. A jaguatirica estava assustada e acuada debaixo do assoalho de madeira. Foi preciso retirar algumas tábuas para que o animal fosse imobilizado. Ela foi levada para a sede da companhia. De lá foi feito contato com a coordenação do Centro Veterinário da PUC Minas, por onde o animal foi levado e recebeu os cuidados necessários em Poços de Caldas, né, gente? E começa nessa semana aí mais uma edição do Andradas Café Festival. Os portões do Pavilhão do Vinho vão abrir às 9 horas dessa sexta-feira. O evento vai reunir aí palestras, workshop, campeonato de torra, desafio coar, rodada de negócios, entre outras atrações para andradenses e visitantes. O evento acontece até domingo. Um evento importante reúne aí o cenário cafeicultor, o cafeíro da nossa região. Será representado nesse evento, trazendo informações, Andradas, que vem se destacando cada vez mais na produção de café. Hoje o segundo melhor café do estado, o melhor café do sul de Minas, é de Andradas, né? Então é importante participar desse evento e, claro, se atualizar ainda mais nesse evento, que tem tudo para se tornar uma tradição em nosso município. Bom, na manhã desse domingo aconteceu aí a grande final da Copa Andradas de Futebol Amador. A equipe Jardim Rio Branco e Casa venceu o Clube Atlético Andradense por 2 a 1. O evento, que foi organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Andradas, contou com a participação de 23 equipes somente do município. Os jogos tiveram início em 19 de novembro e foram realizados em diversos campos, tanto na zona urbana como rural. Parabéns à equipe vencedora pela conquista e todas as equipes que participaram dessa competição. Matéria completa se acompanha aí no Telejornal Integração. Bom, a Operação Prevenção Total prendeu o autor de receptação em Andradas. Além da fiscalização de trânsito, policiais e agentes promoveram ações a fim de coibir crimes de comércio de sucata e reciclagem. Isso aconteceu na última semana e eu conversei com o Tenente Leandro, que traz as informações. Sobre essa operação que aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira, eu vou conversar com o Tenente Leandro, da Polícia Militar. Tenente, como surgiu essa operação em relação a furtos que vêm ocorrendo em intensidade na cidade de fios de cobre? Isso, João. Para fazer frente a esses crimes contra o patrimônio, principalmente os furtos que vêm acontecendo na cidade de Andradas, a Polícia Militar, juntamente aos demais órgãos de segurança pública, participaram dessa operação a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura da Vigilância Epidemiológica da cidade, visitando e fiscalizando cada qual, cada órgão dentro da sua competência, fiscalizando as sucatarias na cidade de Andradas. Em decorrência da operação, todos os locais visitados foram notificados pelo Corpo de Bombeiros, por não possuir ou por estar em desacordo ou em atraso, alguma situação nesse viés, foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros para regularização do alto de vistoria de Corpo de Bombeiros. Vários locais também, a gente constatou a Vigilância Epidemiológica, constatou focos de dengue, muitos focos de dengue também foram notificados. Em um desses locais, em uma dessas sucatarias, nós conseguimos constatar a presença de alguns fios de cobre e, levantando as informações pelos boletins de ocorrência, constatamos que se tratava de um furto ocorrido em data pretérita da empresa Oi. Fizemos contato com a vítima, a vítima prontamente reconheceu o representante da empresa, prontamente reconheceu como sendo fios furtados da empresa e o proprietário da sucataria foi conduzido pelo crime de receptação. Tenente, esse é um furto que acontece aí muito nos últimos dias em andadas, principalmente em obras em construção. É importante quem for vítima desse furto fazer o boletim de ocorrência? Isso. É importante sim. A Polícia Militar, essa foi apenas a primeira operação, nós vamos desencadear várias operações nesse sentido e é importante também a contribuição da sociedade, registrando o boletim de ocorrência, passando informações através do 181 ou diretamente à Polícia Militar, para que nós possamos conhecer o fato e conseguir umas ações mais incisivas em cima desses crimes contra o patrimônio. Lembrando que quem compra um produto abaixo do valor, que está comprando um produto sabendo que ele é furtado ou roubado, ele está cometendo o crime de receptação. Isso. Existe o crime de receptação previsto no nosso Código Penal e é aquela máxima. Se não houvesse o comprador, não haveria o furto. Então, é um problema que está causando essa sensação de insegurança na cidade, o maior problema que a gente está tendo agora. Então, é importante a atuação das forças de segurança pública e também a conscientização da população e dos comerciantes para que essa situação mude. O senhor falou, essa é a primeira. Podemos ter mais operações nesse sentido para combater esse crime? Sem dúvida. Teremos mais operações. Já foi marcado, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, porque na primeira vez o Corpo de Bombeiros faz uma notificação, uma advertência para a regularização da situação, após a aplicação de multa e providências e demais consequências. Importante esse trabalho em conjunto com todos esses órgãos de segurança? Sim. A integração entre as forças de segurança é importante. Nós envolveremos até outros órgãos nas próximas operações no sentido de combater esses crimes contra o patrimônio. Estou ficando por aqui, lembrando você que logo mais, às 19h, tem um telejornal de integração com as principais notícias de Andradas e região. Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Charnico 275. Ligue 3731-5679.